sejam muito bem vindo para mais um vídeo hoje estou aqui no ring shark evolution eu trouxe um vídeo já sobre o ring shark tá aí no card aí em cima ou na discussão embaixo como sempre então só bora começar aqui vamos ver como é que é o jogo esse aqui é novo eu acho eu não sei vamos ver bora como a gente embaixo se isso aqui é um novo carregando aqui tá mostrando o tutorial que já tá caindo já cai comendo os peixes já cai comendo aqui dá impulso do outro lado da tela clicando no outro lado da tela você vai ser impulsado que crescendo não vai né que que vai acontecer não os peixinhos correndo de mim tadinho dos peixinhos e é o que pegou fez esse xixi roda aqui meu deus igual para o impulso como eu comeu onde cê para baixo vamos ver que tem que comer 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 ou tem os pessoal foi de papel ou não os peixinhos como 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 só que eu vou ficar grandão gigantão gigantão mesmo com esse que não pode comer veneno veneno e chocas e atacar tubarão peraí se furei o acima e vítima e dali me mata eu não posso pegar aquele dali nem clássico não né sujo leve ou é que eu fomentando com o tempo cara isso que eu quero saber que eu quero saber se eu fico gigantão aí padrão eu sou um monstro por hum 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 nossa nossa duas mil por tamanho de peixão que levei para o vaio nossa catei o bichinho aqui rapaz agora e a ação da tataruga cara foi e não acho que o barão de ouro e chaco a viva não pode sai fora e já nossa já era pois aí era leve o cinco todo não é do cinco que seguir o que é a moedinha ok comi o papo baixo não sei pra cima agora muito fundo dando e está dando dano em mim como é que eu volto eita zé como é que eu volto nesse cacete está me dando dano cara como é que eu volto para cima zé eu vou morrer pô eu vou morrer puta que pariu puta que pariu eu vou morrer nossa nossa morri 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 come come boa pô a gente tem que sair daqui rapido só vem tá eu acho que eu vim por aqui eu vim aqui subir aqui pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá mano não tem saída zé não tem saída que merda pô que merda pô não nem pensar como é que eles olhem eu vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer caiu duro 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 meu deus do céu isso não é vida para um tubarão não pode acontecer isso no vamos dar um próximo aqui né pegamos bastante moeda com as mais a gente pegou deixa eu ver deixa eu ver que louco zé que louco que louco nossa senhora nossa cabeça dinossauro quantos que é cê é louco não dá não não dá não zé vou comprar um bonezinho pra ele aqui ó vamo ver vamo ver foi nossa travou tudo aqui pô aí foi vou jogar bora jogar mais uma partidinha só que a gente não pode ir lá pra baixo agora hein não pode ir lá pra baixo eu quero ver se tem eu morro se eu posso ali caralho zé nossa senhora acho que o meu vídeo vai ser desmanetizado pô nossa senhorinha meu irmão vem aqui seu pô vem aqui seu pô pior que não parece ninguém zé ah só porra ai solta ai que desgraça por cadê a porra olha shark rick shark rick shark rick olha tem uma cidade fantasma agora que eu percebi aqui pô tem uma cidadezinha lá aqui mano pega 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 olha pega 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 parece eu vi alguma coisa aqui hein pô Que desgrama Não dá pra me pegar Come, 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 come Não, pé Nossa, consegui pegar ainda Ixi, travei aqui Nossa Ufa Tu é doido Nossa, olha o que eu achei aqui embaixo Olha o que eu achei aqui embaixo Tira Tira Quase que eu pego Quase que eu pego ele Não deu pra pular Ah galera Então é isso Espero que vocês gostaram muito do vídeo Se bem que não mudou nada Eu não sei, eu posso estar enganado Posso estar trazendo o mesmo jogo pra vocês Não estou sabendo Mas eu acho que não Não mudou quase nada no jogo Mudou algumas roupas Só parece Porque no outro tinha umas coisas mais da hora E não era tão chato E é isso Só isso que eu tenho pra falar do jogo pra vocês Muito da hora Gostou do jogar, muito bom Então é isso, até o próximo vídeo Falou e a nóis e fui Tchau 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 Tchau